Todo dia a gente tem que passar pela transformação Eu preciso ouvir tua voz, meu Senhor Contempla-me, pois estou aflita Eu sei, eu tenho muitos defeitos Mas sei, Senhor, tu és perfeito Estou andando em meio a um deserto O sol está queimando a minha pele A poeira ofusca os meus olhos Sabe o que acontece? Meus inimigos de mim este anexem Me atiram tantas pedras Dois de dia Por isso te peço, Senhor Veja assim Como fizeste a Daniel Livra-me Como fizeste ao cego de Jerico Cura-me Como fizeste a José e a Davi Protege-me Como fizeste ao povo de Israel Liberta-me Liberta-me, Senhor Como fizeste ao povo de Israel Transforma-me, Senhor Transforma-me, eu clamo a ti Pois sei que esse sofrimento hoje Acabou Levanta a tua mão e declare Livra-me, cura-me Protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor Declare-me, cura-me Protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor Oh, aleluia Escuta só o que vai acontecer Separa de uma mesa Perante mim Aleluia Na presença dos meus inimigos E hoje ele tá ungindo aqui Unja-nos com mole Dai-nos tua alção nessa noite Pois dela, Pai, eu necessito Derruba as muralhas nesta hora Acalma a tempestade e trajetória Dentro do meu coração Eu falho, pecadora Permita-me tocar em tuas vestes Teu bálsamo derrama em minhas feridas Assim eu serei Dizeste ao povo de Israel Diga, Senhor Liberta-me, Senhor Como fizeste a Paulo, teu servo Transforma-me, Senhor Transforma-me, eu clamo a ti Pois tem que esse sofrimento hoje Será fim Livra-me, cura-me Transforma-me, Senhor Livra-me, cura-me Protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor Livra-me, cura-me Protege-me, cura-me Protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor 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 Transforma-me, Senhor